Olá, meus amores! Tudo bem, gente? Hoje eu trago, gente, um vídeo de acabados pra vocês, como vocês viram aí no título, gente. Eu adoro, gente, gravar esse tipo de vídeo. Eu venho deixar aqui a minha opinião, o que eu achei dos produtos. Tem muita coisa aqui, gente, que eu já uso, já trouxe aqui, inclusive, no vídeo pra vocês. Eu vou falar o que que eu tô repetindo aqui e por quê. Vou deixar a minha opinião super sincera pra vocês, meus amores. Espero, gente, que vocês gostam. Eu sempre trago esse vídeo aqui no canal, porque eu acho muito importante, né, de estar compartilhando. E eu gosto muito também, gente, de assistir esse tipo de vídeo, tá? Pra me saber o que que as meninas gostaram, o que que elas indicam. Então, eu acho esse vídeo super legal. Então, meus amores, eu vou começar mostrando pra vocês produtos de cabelo, porque eu acho que a maior parte que tem aqui, né, a maioria, né, das coisas, são produtos de cabelo. Que eu gosto muito, eu invisto bastante, gente, em produto, né, pra cabelo. Como vocês sabem, eu tô na transição. Quem me acompanha, claro, né, gente, aí no canal, sabe, né, que eu tô na transição. Já tem três anos, né, que eu tô na transição. Já passei dessa fase, né, gente. O cabelo tá bem grande, como vocês podem ver, ó. Só que tem, né, gente, o fator encolhimento. O cabelo encolhe, né. Mas, gente, vamos lá começar esse vídeo pra ele não ficar grande, tá? Eu vou falar aqui um pouco de creme de cabelo logo. E depois eu passo pra produtos de maquiagem de corpo e de rosto. Então, meus amores, eu vou começar falando, gente, dessa marca que eu amo, que mora aqui no meu coração, que eu sou apaixonada, que é, gente, a Lola Cosméticos. Os produtos da Lola, assim, gente, eu amo muito. Eles se dão super bem no meu cabelo, dão super certo. Eu acho que é a linha, assim, gente, que eu mais testo é a Lola e se dá super bem com o meu cabelo. A maioria, gente, 90% dos produtos da Lola se dão muito bem no meu cabelo. Eu tenho ainda muita coisa da Lola pra testar, mas, assim, o que eu já testei eu amei e comprei uma vez e vou comprar de novo. E eu vou começar a mostrar, gente, pra vocês esse produto aqui, ó. Minha Lola, minha vida. Eu já trouxe, né, falando desse produto. Ele, gente, tem um cheirinho maravilhoso, um cheirinho de limpeza, sabe? Deixa o cabelo super soltinho, meus cachos ficam super definidos. Esse daqui é o creme de pentear, tá? Pra deixar, tem a linha toda. Eu já tô no meu terceiro, gente. Já tem um lá no banheiro, claro, né, que eu tô usando. É assim, gente, eu amo esse produto. Eu paguei R$19,90. E eu acho que quem é cacheada, a gente deveria, né, testar. Quem não testou ainda, porque ele é maravilhoso. Eu super indico esse produto aqui. E, meus amores, o próximo, vou colocando aqui, que tem muita coisa. E o próximo, meus amores, é o shampoo hidratante, que é esse daqui. Que, inclusive, meus amores, eu trouxe dois, tá? Dois vazios, que já acabou. Eu tenho mais um lá no banheiro também, que já tá no finalzinho. Eu vou deixar pro próximo vídeo. E eu vou testar outros shampoos da Lula também. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Como vocês podem ver, eu também paguei R$19,90. Ele é um shampoo hidratante. Sabe, porque o cabelo da gente enrolado, ele embola muito na hora da lavagem. Esses shampoos que fazem muita espuma, então embola muito. Esse daqui não deixa o cabelo tão embolado. Por isso que eu me adaptei super bem com esse produto aqui. O próximo é esse daqui, né, que é da linha também. Que é esse potão aqui, ó. Vem em 930 gramas, gente. Produto a beça. Olha, eu acho que eu já tenho ele um ano, tá? Porque eu vou intercalando com outros cremes meus. É, acho que é um ano ou 10, 11 meses, gente. Não mais do que isso. Eu acabei com esse potão aqui. Eu achei que eu nunca ia acabar com ele. E assim, gente, é um creme maravilhoso. Eu adoro também. Eu vou comprar outro, tá? O meu acabou, mas eu vou estar comprando outro. Não agora, né? Porque eu já estou testando outros produtos. Mas assim, eu vou testar sim. Vou testar não, gente. Vou comprar outro sim, porque eu acho que vale super a pena esse produto aqui. Maravilhoso. E o produto, gente, ele tem o cheiro. A linha toda tem o mesmo cheiro. Maravilhoso. O próximo, meus amores, também é esse daqui da Lola. O Drama Queen de coco. Porque ele é próprio para cabelos cacheado. Gente, tem um cheiro maravilhoso de coco. Eu amo tudo que é de coco. Então assim, gente, eu super indico. Já comprei outro, tá? Eu ainda vou trazer vídeo aqui de produtos. Que é compreensão de produtos da Lola. Eu comprei outro já. Já está no meu banheiro. E assim, adoro esse produto aqui. E o próximo, meus amores, é da Lola também. Que é esse daqui, humectação de oliva. Maravilhoso. Também para fazer humectação no cabelo. Eu gosto bastante dele. E ele tem um cheirinho. Gente, muito gostoso o cheirinho. É um cheirinho meio cítrico, sabe? Eu gosto bastante desse produto. E vou estar comprando outro sim, que eu acho que valeu super a pena esse produto aqui. Maravilhoso. Gostei bastante. O próximo, meus amores, também é óleo de coco do Mundo Verde. Tá aqui o preço. Eu paguei R$17,50. Maravilhoso. Já não sei quantos potes desse eu já trouxe no canal. Já comprei outro também. Eu amo esse aqui do Mundo Verde. Gosto bastante. E super indico óleo de coco para fazer humectação noturna. Ou para estar fazendo misturinha, para estar aplicando no cabelo. Eu acho que vale super a pena. E, meus amores, da Lola. Foi esses produtos de cabelo. O próximo que eu vou estar mostrando para vocês, gente, é esse daqui da Treceme. Eu comprei. Quando lançou, não trouxe resenha. E ele é maravilhoso, gente. Tem um cheirinho de coco incrível. Ele é baixo pu, tá? De nutrição. E assim, eu adorei esse produto. Super indico. E comprei também, gente. O shampoo também acabou. Já é o meu segundo shampoo. E eu gostei bastante dessa linha aqui. Tem o creme de pentear também. Mas o meu acabou e eu comprei duas vezes só. Depois não comprei mais. Porque, como eu falei para vocês, eu estou testando outros produtos no meu cabelo. Gostei bastante. E o próximo, gente, foi esse daqui. O Coosh, da Ienza. É o meu segundo. Eu vou comprar outro, gente. Que isso aqui é maravilhoso. Ele deixa meu cabelo super macio. Super fácil de desembarassar. Porque não é qualquer produto que eu consigo desembarassar meu cabelo no banho, tá? Esse aqui é um, dois produtos. Até hoje, gente, eu só testei dois. Que desembarassou muito bem o meu cabelo. No banho, Coosh, que foi esse daqui e foi o condicionador daquela linha da Raíssa. Eu lavo com o shampoo e quando eu passo aquele condicionador, meu cabelo vira uma manteiga, gente. Eu consigo desembarassar ele só com o condicionador. Porque, normalmente, eu não consigo desembarassar com o condicionador. Tenho que botar um quilo de condicionador para poder desembarassar. Mas esse aqui, nem precisa. Meu cabelo fica tão molinho que ele mesmo desembarassa. Esse e o da Raíssa também. Que eu gostei muito também. O próximo, gente, foi outro alce. Que é o Strong. Que é o meu último, né? Nessa saga de alce. Que eu comprei muito, gente. Acho que eu comprei uns quatro, cinco alces aí de uma cliente que viajou. Então, assim, acabou meus alces, tá? Não pretendo comprar tão cedo. E o próximo é esse aqui, o Iamasterol de Argan. Teve uma menina aqui no canal que indicou. Então, eu resolvi comprar. Porque eu só tinha testado aquele rosinha. Aí, eu comprei esse aqui para testar e gostei bastante. Tá? Muito bom esse produto aqui de Argan. Maravilhoso. Indico também. E, gente, de cabelo tem outro aqui. Que é esse daqui, ó. Detox Capilar da Novex. Ele é transparente, tá? Ele é de matcha. Com extrato de matcha. Para cabelos purificados e revitalizados. Para você curtir. Porque a vida tem de melhor. Sem sal, sem parabéns, sem pretrolato, sem silicone e sem corante. Esse daqui. Gostei bastante, hein? Só que embola muito meu cabelo. Não vou comprar outro, tá? Eu comprei a máscara também. A máscara ainda não acabou. Dá para usar mais umas duas vezes. Quando acabar, eu mostro aqui para vocês no vídeo de acabados. E o próximo, meus amores. É esse daqui. É da Novex. Coco das Poderosas. Eu comprei dois naquela promoção que teve ano passado do Guanabara. De beleza. E eu não gostei muito desse produto aqui não, tá, gente? Tem um da Sala Online que eu gosto mais. Que é uma aguinha, assim, de coco. Eu acho que ele é mais cheiroso e deixa meu cabelo mais bonito. Esse daqui eu não gostei. Eu tinha outro. Eu dei para a minha Nora. Porque eu não gostei. Então, eu dei para ela. Então, eu passei para frente. Só usei esse daqui mesmo. E o outro eu não quis nem experimentar. Porque meu cabelo ficou duro. Ficou estranho. Eu não gostei. Tá, meus amores? Gente, de cabelo acabou. Só foi esses produtos. Agora eu vou estar mostrando agora para vocês, gente. Dois produtos aqui de corpo. Que acabou. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui da Rinodê. Tá, que é para celulite. Ele está falando que é gel massageador refrescante. Creme para celulite estria. Tá, ele vem 500ml. Ai, gente. Desculpa. Ele tem um cheiro forte, sabe? Você passa, fica aquele cheiro assim. Eu passo ele, vou para a academia. Fica um pouco do cheiro. Mas quando eu chego na academia, o cheiro já passou. O cheiro é bem forte. Ele é verde. Tá? E eu gostei bastante desse produto. Acho que eu paguei 50 reais. E eu compraria ele de novo também. Porque ele vem bastante produto. Mas eu gosto mais de um outro da Nivea que tem. Que é azul. Que é o mesmo valor e vem menos. Eu gosto mais do outro do que desse daqui. Que foi esse daqui da Rinodê. E o próximo, meus amores, de corpo foi esse daqui da Silves. Ai, gente. Eu não vou saber falar o nome. Que é de coco também. Que eu trouxe. De uma viagem que eu fui também. Eu trouxe ele. E gostei bastante desse produto aqui. Vocês podem ver, né, gente. Eu cortei para usar até a última gota do produto. Foi esse daqui. E tem mais um, gente. Produto de corpo. Que é esse daqui da Victoria's Secret. Eu já comprei. Já tem bastante tempo. Também de uma cliente que viajou. Eu paguei. Acho que foi 50 reais na época. E ele tem um cheiro maravilhoso. A gente queria comprar outro desse aqui. Mas eu fiquei sabendo que a Victoria's Secret mudou as embalagens todas. Eu pedi para minha cliente trazer outro. Mas ela disse que não achou. Não sabe qual é esse. Né? Então, eu gostei bastante do cheiro desse aqui. Muito bom. Maravilhoso. Super recomendo. Que pena que eu não sei o nome, né? Da outra embalagem. Eu sei que aqui está dizendo Sunny. Não vou saber, gente. Bridget's. Esse produto aqui. É um creme ultra hidratante. Muito bom. Tem um cheiro. Meu Deus do céu. Maravilhoso. Amei, amei, amei esse produto. E outro, gente. Foi uma mostrinha que eu ganhei da Lola. Quando eu comprei os produtos de cabelo. Eu ganhei esse creminho aqui hidratante. Para testar. Hidratante corporal. Vou nem abrir aqui. Ele está aberto aqui. Muito cheiroso. Também tem um cheirinho de chiclete. Aquele chiclete Plock. De antigamente. Na época que eu era criança, adolescente. Eu testei. E gostei bastante. Vou até procurar desse creme lá da Lola. Para comprar. Gostei muito, gente. Que pena que vem pouquinho. Vem 110 gramas. Mas assim. Gostei bastante. E meus amores. O último. Não menos importante. É esse daqui. Creme de massagem. Que é de oliva. Carité e argã. Que eu trouxe de viagem. Mostrei em vídeo de comprinhas. O meu acabou. Eu trouxe a linha. Trouxe o shampoo. O creme de pentear. E o sprayzinho. O spray eu ainda tenho. E o creme de pentear também. Mas a máscara, gente. Acabou. Porque eu faço muita hidratação no meu cabelo. E assim. Gostei bastante. Quando eu tiver a oportunidade. Eu vou comprar de novo. Porque ele é muito bom. Eu comprei na França, gente. Quando eu viajei, né. Eu comprei a linha lá. No mercado. Isso aqui vende no mercado. Eu comprei lá. E meus amores. Esse foram os produtos. Assim. Acabado. Pelo que vocês viram, gente. Eu gostei de tudo. Não reprovei nada. Porque realmente. Tudo aqui que eu usei. Eu assim. Fiquei apaixonada. E quando eu puder repor. Eu vou estar repondo sim. Tá bom, meus amores? Então, gente. Eu vou estar gravando a segunda parte desse vídeo. Para esse vídeo não ficar muito grande. Agora eu vou mostrar as coisas de pele. Coisas de maquiagem. Que tem aqui na minha bancada. E outros produtinhos de beleza. Tá bom, meus amores? Então, gente. Dá bastante like aí. Clique no joinha, né? Para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam, meus amores. Aí no canal. Tá bom? E vem, gente. Assistir a segunda parte desse vídeo. Tá bom, meus amores? Deixa bastante comentário aqui abaixo para mim. Beijo. Até o próximo, gente. Tchau.